A rola de colar, mais conhecida por rola turca, de nome científico, streptoplia, de cocto, é uma das mais extensas aves colonizadoras do mundo. A sua distribuição original é restrita a regiões temperadas desde o sudeste da Europa ao Japão. No entanto, no século XX, esta ave expandiu-se na sua distribuição por toda a Europa. Esta espécie também se reproduz em várias outras áreas, como a Escandinávia, que é ao norte do Círculo Polar Ártico, e chega à Península Ibérica na década de 60, chega a Portugal por volta dos anos 70. Desde então, aqui cresceu devido à sua multiplicação rápida em áreas urbanas como parques municipais, jardins, árvores de quintal, florestas e outras amas arborizadas. Esta ave era praticamente impensável ser vista em Portugal há cerca de 20 anos atrás. A rola turca é também introduzida no Brasil e conhecida como rola burguesa ou rolinho portuguesa. Esta espécie de rola em Portugal continental é observada em todo o território, exceto nas zonas montanhosas, durante todo o ano de norte a sul do país. Os machos, sensivelmente de cores mais rosadas na cabeça e no peito, salientam uma vincada gola preta regordada a branco na retaguarda do pescoço, enquanto a fêmea tem uma cor mais cinza azulada. São sempre os machos que constraem os seus ninos em galhos de árvores fechadas, perto das populações, para se sentirem mais protegidas dos predadores. É uma ave granígora, mede cerca de 30 centímetros de comprimento. O dorso é mais bronzeado que a tonalidade do peito, sendo cinza rosado. Nas asas tem um rebordo mais escuro que o resto do corpo e na parte inferior da cauda é visível em voo uma base preta e uma visível ponta branca. Põe até normalmente 5 a 6 ovos por ano, a 2 por mim, que levam na ordem de 11 a 13 dias para explodir, e os pequenos borrachos começam a comer sozinhos a partir das 3 semanas de idade. É já uma espécie considerada residente em Portugal e é uma avenada preocupante.